Um Anderson Batista, aqui na sala de imprensa. Ao vivo pra gente fazer. Presidente, boa noite. Ao vivo, então, aqui na TV Brasil Central. Queria saber se o senhor acha que a qualidade do jogo foi prejudicada por conta da chuva e o que significa esse primeiro gol do Wagner Love com a camisa do Atlético. Boa noite. Boa noite. Olha, primeiro que... Acho que choveu o jogo todo, mas o gramado em perfeitas condições, a drenagem é muito boa e em nenhum momento teve poças que atrapalhassem, né? Acho que não teve nenhum problema profundo e foi o jogo em si, nosso time jogou com vontade, mas ainda precisa evoluir taticamente, tecnicamente. Mas eu gostei, principalmente, que o time jogou mais no campo do adversário pressionou os zagueiros, né? Acho que teve alguns pontos positivos que a gente tem que valorizar. O Shailo jogando, segundo o homem, ali foi, preencheu bem, jogou bem, coisa que não vinha acontecendo. Então, foi alguns pontos positivos. O Love fez o gol, normal. Nós esperamos é isso dele. Espero que faça muito mais, né? Vinha já tendo oportunidade e não conseguindo fazer. Talvez tire esse peso aí. A gente quer, realmente, que ele faça muitos gols. Boa noite, presidente Henrique, da Band News FM, Feras do Esporte. Na última partida, na última vitória, o senhor fez alguns apontamentos depois do jogo. Queria saber se o senhor viu essas evoluções que o senhor tinha trazido na última entrevista e com esse resultado de 3 a 0 hoje também aqui no Acioli. Olha, pelo menos hoje a gente jogou mais no campo do adversário, subiu um pouco a linha, né? E isso é fundamental para qualquer equipe, né? A gente está disputando o campeonato com o ano. Nós temos que se impor. A gente não pode ficar com a linha baixa sendo amassado por equipe nenhuma aqui dentro do Acioli, né? E nem em lugar nenhum. Se não tiver ousadia, se não jogar no campo do adversário, se não tiver velocidade, intensidade, você vai sofrer muito, né? Acho que nós tivemos alguns problemas em termos de, assim, que o Daniel saiu. O Daniel faz, marca pressão os zagueiros. Então, isso facilita muito para a equipe para que dê um equilíbrio de não deixar os zagueiros saírem jogando e com mais tranquilidade para sair com a bola trabalhada. Boa noite, Adson. O que a gente viu na partida de hoje também é a estreia do Alevo, né? O Alevo fez a sua estreia, o Zuleta já estava jogando e queria saber suas impressões iniciais a respeito do jogador. E você tinha batido bastante na tecla de procurar reforços, né? Como é que dá para esperar a novidade nos próximos dias? Estamos sempre procurando melhorar, né? Agora a gente vai buscar qualquer peça que chegar, tem que ser peça com o pensamento de chegar para jogar, né? Pensando também no brasileiro da Série A. Esse é o LEN que para o Espírito do Goiânia, dá e sobra. Tem que se posicionar, mostrar que tem condição de ficar no Atlético o ano inteiro. É evidente que a gente, pensando na janela e na Série A, nós temos que buscar reforçar a equipe. A Alevo foi tímido, mas é normal, a estreia daqui a pouco vai evoluindo. Esperamos mais para que ele possa buscar seu espaço dentro da equipe. Adson, boa noite. Você está negociando com o lateral esquerdo Rodalega? E se sim, como é que está essa negociação? Olha, são jogadores que a gente está trabalhando muito no mercado sul-americano, são jogadores que a gente conversou em algumas situações, dá um estagnado, depois volta. É difícil porque essas negociações envolvem valores e você tem que ter muito cuidado porque são um dólar e a gente tem que ter responsabilidade. Mas é evidente que nós precisamos de trazer um lateral esquerdo para que a equipe tenha equilíbrio naquele setor. O Romão fez uma boa partida, está melhorando de jogo a jogo, mas ele precisa de ter, nós precisamos de ter uma opção ali, a altura, para o ano todo. Ô, Adson, dois assuntos importantes com você. Do jeito que o Atlético está jogando, te dá confiança para o jogo da Copa do Brasil que se aproxima e a negociação do Ronald lá no futebol inglês. Vai entrar mais grana aí para o Atlético? Como é que foi? É, tem a negociação do Ronald, importante, mas eles são um negócio parcelado, então não é nada visto. É, não dá para você fazer, contar com esse dinheiro para esse momento. É uma situação que você vai receber ao longo de anos, mas está bom, né? Era um jogador que aqui foi razoavelmente bem, não tinha muita regularidade, foi lá para fora, cresceu, evoluiu e a gente espera que ele tenha muito sucesso na carreira dele. Sobre a Copa do Brasil, nós precisamos melhorar muito. Para a gente chegar no campo do adversário e conseguir a classificação, precisamos melhorar muito. Nós temos que entender que, hoje, até gostei mais do meio campo, que vinha muito mal o nosso time, né? Com o Charlie ali jogando de frente, preencheu melhor, o Rony fez uma boa partida. Então, são situações que podem trazer variações e opções para o nosso treinador. Adson, boa noite. Uma visão global sobre o campeonato, chegamos na metade do primeiro turno. Está dentro daquilo que você imaginava sobre a competição até agora? Olha, assim, nós esperávamos mais, né? Mas a equipe está demorando a se acertar. Mas está dentro de uma regularidade, essas partidas que nós pegamos na cidade de Goiânia, a gente tem que fazer somar pontos, né? Jogar os jogos com seriedade. Hoje eu vi a equipe jogando com seriedade, né? Tentando preencher melhor os espaços, mas ainda precisa crescer muito, né? Muito mesmo. E temos agora o jogo contra o Crack, jogo difícil porque o Crack precisa somar pontos, estranhando o treinador. Então, são situações difíceis. E depois, no domingo, é clássico, né? E clássico sempre é difícil. A gente tem que sempre entender que o Goiânia tem uma história bonita, que a gente não pode deixar de reconhecer, né? E está fazendo um bom campeonato, então vai ser jogo difícil também. Esse, então, o Adson Batista, presidente do Atlético, que falou que...